Fala aí, galera! Aqui quem falou vai te trazendo pra vocês mais um vídeo de Rogue State. Pessoal, dessa vez, então, nós vamos continuar. Eu acho que eu vou tirar da linha principal. Eu vou fazer uma rua... Eu não sei se eu conecto ali. Vou fazer uma rua até aqui, certo? E nós vamos, então, conectar uma usina de petróleo que vem... Ah, peraí, não é essa aqui não. Construção Power Plant aqui. E essa usina, pessoal... Pra que conta? Enfim. Essa usina aqui está sendo construída com uma grana que nós não tínhamos. Por que nós não tínhamos? O que está acontecendo agora? Ela era muito simples. Eu abri o jogo, como sempre, e acho que rolou uns dois patches de lá pra cá. E o Cassino, não sei se ele zera toda vez que eu saí do jogo, se ele era pra zerar todo dia, todo mês e não estava zerando. Eu não sei se é um bug o que eu fiz, eu não sei se é um bug como estava. A gente não sabe muito bem qual que era pra ser a mecânica do Cassino, mas ele está zerado. E aí eu pude jogar aí, como vocês viram, eu fiz 220 dólares de lucro de novo. E vamos ver, da próxima vez que eu começar o jogo de novo, né, se vai dar pra fazer isso. Vocês podem ver aí que a gente faz de 20 em 20, não. Então foram aí algumas vezes que a gente teve que jogar pra chegar nos 200 e pouco. Mas beleza, no final a gente sempre acaba vencendo. Cara, tem bastante trânsito aqui, não tem não? Pelo amor, não vai crachar. Vamos dar um upgrade nessa road. Espero que seja o suficiente onde mais tem trânsito. Aqui na entrada... É, aqui tem bastante. Ele não conecta aqui, aqui ele conecta 4.1. Vamos lá. Fazer um upgrade interno. Talvez aqui mesmo. Tá, vamos lá. Eu acho que eu tinha feito isso no passado, tem certeza. Mas enfim, vamos lá. É que eu jogo crach tantas vezes que eu até perco noção da linha do tempo que eu estou. Vocês podem ter visto aí que teve um momento também que saiu um vídeo errado, né, depois de ter crachado bastante vezes. Infelizmente, teve uma hora lá que eu tentei upar um vídeo várias vezes. Aí tá nesse crach, volta, volta, volta. Eu já tinha gravado alguns. Aí, enfim. Aí postei, né, o vídeo... Tipo, o YouTube não tava aceitando processar. Aí de repente aceitou e eu falei, ah, beleza, tá resolvido. Quando fui ver, ele aceitou o arquivo errado. Da hora a vida. Da hora a vida. Bom, vamos lá então. A gente tem que aumentar a saúde em Karik. Já tá aumentando. Comida. Isso ninguém sabe, porque a galinha pediu, né, pra gente fazer. E tão querendo aí que a gente elimine, né, o Rebel Camp. Eu já mandei. Nossa, inteligente officer. Não, não mandei. Vamos mandar ela lá pra cima, pra ver se ela detecta o Rebel Camp. Vamos ver se eles arrumaram o bug das unidades de armor aqui. É pra lá. Tá tudo mais ou menos perto, né. O morteiro que ataca de longe tá mais longe. Você que ataca mais... Ei, não arrumou. Tá, um dia quem sabe não arrumou, né. Tá, tá todo mundo posicionado. Temos uma construção pra fazer. Como estão as situações. Ali sempre tá ruim, né. Sempre tá horroroso. Desenvolvimento. Acho que é tu que me dá o favor que eu preciso. Pra upar justamente esse negócio. Então não vai upar não. Certo? A atividade da terra aqui também já esteve melhor. A gente pode deixar o pessoal mais feliz, né. Holy Place. É verdade. Aqui, em Saba, eu tenho quase certeza que são os religiosos que moram. Então se a gente for ver ali onde mais tem religiosos, Saba tem bastante. Quarife também tem bastante. Ali tem bastante, né. Mas por porcentagem. Vamos ver ali. Saba. É porque às vezes a população é diferente, né. Olha, eles são, em maioria, religiosos. Se a gente agradar os religiosos, a gente vai agradar a maioria dessa população aí. Então eu vou fazer o Fate Assembly. Será que isso aumenta a qualidade? Vamos lá, né. Não sei se vai aumentar a qualidade. Fazer esse negocinho aqui. E aí tem um problema, né. Você pode fazer um clérigo. Ele vai andando pegando inspirações. O que é legal. Só que você poderia ativar uns edits aqui com as inspirações. Da última vez que eu testei, pessoal, infelizmente, o jogo crachava quando eu clicava numa inspiração. Posso tentar de novo, né. Porque já faz um tempinho aí que eu tentei. Então, vamos ver se eles consertaram, né. Já teve dois patches. Pode ser que sim, pode ser que não. Um soldado de Zabril está querendo vir para Bacende. Ele tem conhecimentos detalhados sobre os rebeldes e tudo mais. O governo de Zabril está pedindo que a gente volte ele. Para ele ser punido por deserção. Manda de volta, Zabril vai gostar. Dará zelo, mas inteligência por vários meses. Ou a gente usa a habilidade do Bilal, que sempre tem boas habilidades. E a gente devolve ele. Mas não antes de interrogar, eu ganho um pouco mais de intel. Dá-lhe, Bilal. Só vai. Interroga esse cara aí. Objetivo completo. Qual foi? Food, Education... Não faço nem ideia, velho. É, terminamos alguma coisa. E o que vocês querem? Literacy de Zabril está muito baixa. Nós deveríamos aumentar a educação em 5... Não. Para 5 pontos. 5 pontos em Zabril. Está quase. Não é difícil, não. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Propaganda, Forward Base, Museu. Se eu não me engano, é... Se eu não me engano, pessoal, o museu aumenta sim. A qualidade local. Então, nós poderíamos fazer um museu aqui. Daqui a pouco vai dar até mais dinheiro ali. E... Supressa essa necessidade. O que nós podemos fazer? Então, uma ala de História Nacional. Podemos preservar o meio ambiente. Inspirar os conservadores. Ou xingar os Estados Unidos. Para pegar favor com os russos. Olha, Saba é muito conservadora? Eu acho que é. Vamos dar uma olhada aqui. Grafia. Saba. Então, Political Views. Muito conservador. Vamos aproveitar, então. Bastante Great... Vamos falar que Bacen... Ah, dá para fazer vários. Com esse e esse. Ah. Sobe o ambiente. Sobe a opinião conservadora. Sobe a educação. Valoriza o terreno. Muito top. Museu, pessoal. Muito top. Dá para fazer mais de um? Dá. Caraca. Esse aqui é do bom. Bom, normalmente os liberais gostam mais de educação. Mas ele também vai aumentar os conservadores. As cidades estão precisando agora de eletrônicos. A gente já tem suprimento, né? Beleza. Vamos começar a focar na produção de novo, pessoal. Inclusive... Deixa eu ver como que está aqui. A gente está importando 69 plásticos. 11 petróleo para a produção. Certo? Então, está faltando petróleo, sim. Vai refinery. Manda ver. Beleza. Ô, desenvolvimento. Tentes. Ele aprendeu Toroads. Ah, moleque. Deixa eu... Olha lá, pessoal. 22 a 42, né? Vamos ver quanto vai aumentar. O trânsito vai ficar um inferno, mas beleza. 44 a 74. Hum, que delícia. Que delícia. Tá, a gente pode deixar essa grana aí. E no próximo turno a gente tenta fazer... É, na real, eu vou precisar de mais disso, hein? Ó, comida. Eu produzo 400 de comida. 246 vai direto para as cidades. Mas 205 vai direto para as... Quer dizer, em teoria, iria direto para as fábricas. Então, eu estou devendo comida e eu estou importando, né? Ou pelo menos eu vou precisar importar aí comida. Então... É. Precisa fazer algo aí a respeito disso, pessoal. Lá, minha gente. Deixa eu ver como ficou aqui o trânsito. Uma bosta. Tá, aqui melhorou bastante. Aqui ainda é muita coisa. Na real, esse pessoal aqui de cima vindo, mais esse pessoal aqui do lado vindo também. Se a gente, sei lá, cortasse isso e fizesse eles entrarem por baixo, eu acho que dá uma dividida, né? A gente entra por baixo e pula direto para cima. Então, quem quiser vir para a cidade, vai pegar a rua de baixo e vai vir. Quem quiser ir direto para cima, sei lá, mano. Você faz uma rota ali direto, tá vendo? Fala, ó, mano. Vai lá para cima. Não enche o saco aqui, não. E aí eles decidem se eles vão para cá ou se eles vão para o outro lado. Fica a critério de cada um. Acho que é melhor. Apesar que tem a conexão aqui, né? Se eles quiserem subir, eles já têm essa conexão. Eu acho... É, difícil. Difícil da gente corrigir. Tá bom, pessoal. Não tem muito o que a gente fazer. Vou guardar a nossa grana. Vamos ver se o trânsito vai piorar muito. A gente vai preparar nossas unidades aqui. Já estão preparadas. Tem alguma coisa muito urgente que a gente pode fazer? Aeroporto, cara pra carolho, né? Porto Marítimo. Dá bastante prosperidade. Conservador gosta. Humai, Quarif... Humai, Quarif acho que não eram conservadores. Esses daqui eu acho que eles são. Qual é que eles são? É Humai, Quarif e Saba. Qual mais conservador que gosta de prosperidade? Saba, muito conservador. Quarif. Quarif é bugado. Não dá pra ver. Humai. Quase meia-meio. Vamos dar uma olhada aqui por dentro. Quarif, quantos conservadores vocês têm? Tá, liberais vocês têm 32. Peraí, 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 peraí. É aprovação. Liberal, 66%. Tá, então eles realmente são muito liberais aqui. Não adianta. Então fica entre esses dois. Esses aqui, eles vão subir muito a aprovação. Então, ó, 57%. Já ali em cima, em Rumai, já tá 46%. Eu acho que é ali mesmo que a gente vai fazer. Mandar um porto. Será que a gente vai ter dinheiro pra fazer a fábrica depois? Vamos segurar. Eu posso fazer, ó, prometer agora, mais uma fazenda. Que a gente vai precisar pra linha de produção de qualquer jeito. Manda ver. Certo? Prepara aí pra entregar comida pra todo mundo. Tem trânsito nessa zoeira aqui? Ah, tem. Bastante. Ver se eu consigo puxar por aqui. Fazer um negócio direto. Então, se o pessoal quiser sair das fazendas e ir direto, né, entregar lá pra baixo, eles já podem pegar essa rua direto, tá vendo? Eles não precisam juntar todas as fazendas, sobe e vem descendo aqui. Não, eles podem vir direto pra cá. Talvez até tire, né, um pouco do trânsito ali. O pessoal que quiser entregar para aquelas cidades, talvez consiga mais facilidade também. Esse vai dar certo. Por enquanto, sem creche, hein? Tá, teve gás do produtor de plásticos em Karik. E teve 12 mortes. A gente pode sair culpando. Então, a fábrica de plástico em Karik é destruída. Mais aprovação. Ou, a gente culpa a rebelião. Deixa eles muito putos. Plastic Factory em Karik. Ai, meu saco. Tá, sobe a provocação, vai. Alguém. Muito obrigado. São as pessoas que estão protestando nas ruas. Aqui, né, são os... É, tô ligado. 160. Por algum motivo, esse plástico todo não fez falta. Se ele não computou ainda, Mas esses escombos aí eu não sei como que resolve não Vou fazer outra Plastic Factory Hum, tá, faz aí Porque não tem jeito, né, a gente vai precisar de qualquer forma E lá se vai nossa grana, né? 43, 73... Ah, é verdade, talvez o trânsito tenha deixado ele expulso Não, não deixou não Deixa eu ver 43, 33%, realmente eles não gostam muito da gente, eles são liberais O que a gente deixa liberal feliz? Isso aqui é uma boa forma O entretenimento é bom pra todo mundo, a educação é muito bom pra liberal Vamos resolver isso aqui antes de sair investindo, pessoal Vamos fazer um museu Aqui também podia fazer mais uma Beach Resort e tal Vamos fazer um museu aqui Eles muito provavelmente vão gostar bastante Certo? E... Melhorar o ambiente também é uma forma de agradar os liberais Então... Taca aí, vão deixar tudo crescer Então vai ser meio ambiente, mais educação Eu acho que eles vão ficar felizes e vão parar de encher o saco Falando nisso Vamos lá Olá Mas rebelde descoberta Armour Forbacente Isso Isso pra você também Deixa eu ver uma coisa É, aqui por enquanto tá travado Não dá pra fazer de novo Então você fica aí derpando por aí Armour pode voltar Aliás, pode ficar mais ou menos por aí, mas... Relativamente centralizado, né? Exatamente Por que centralizado? Porque se a gente precisar Excelência Se a gente for atacado ou alguma coisa do tipo A gente vai querer estar numa localização onde dá pra se defender Economia verde Cria em economia Tá, é um negócio que a gente pode ligar Dá um monte de bônus Só os... Nossa, e dá mais dinheiro baseado na poluição Caraca, velho Vou virar full algor Desregular a pescaria Prosperidade Jobs sobem Environment, climate, leadership Caem Procurar aqui Energia solar Não, não Peraí, peraí, peraí Energia Hidro Investimentos de estado Regular criptomoeda Não parece uma boa ideia Bancos Também não sei se é uma boa ideia Imprimir dólares Também não sei se é uma boa ideia É, todos os negócios aqui são meio ruins, velho Compensação de trabalhadores Menos 3 dólares por turno Dá um monte de saúde Aí é bom, velho 3 dólares a gente pode pagar Você tá fazendo pesquisa Você não está fazendo nada, né? Maldita Air security upgrade Por que que não tá ligado mesmo? Liga aí E faz o dia da liberação Pra gente comemorar Ministro do desenvolvimento Frota de ônibus 2 dólares apenas Hum, urbanos e liberais gostam O ambiente sobe Os conservadores nem tanto Os elétricos Tirar o limite de velocidade Vai deixar todo mundo feliz Tá, o aeroporto internacional Vai ser um dos maiores hubs do mundo Mais prosperidade E diplomacia internacional É o porto espacial, velho Tem bastante coisa interessante aqui Ah, máscaras Só é usado durante pandemias Caramba Certo, certo Ó, educação e saúde Por um dólar por turno É isso aí, velho Tem bastante coisa legal aí Pra gente fazer A gente tá favorecendo Deixa eu ver A Rússia no momento Quem tá mais puto comigo? A China, né? Certo, certo Será que se eu fico mudando A política Eles vão ficando putos? Vamos dar uma olhada Tô fazendo caquinha, hein? Rússia Desinteressada Certo A China tá obstruindo Então a gente vai tentar Fazer a mudança Para a China Tá, a mesma coisa Eu não sei se vai mudar No fim do próximo turno Cara, quer saber? Eu vou fazer a economia verde Porque Ó, esse aqui dá prosperidade A aprovação conservadora Esse aqui tira um pouco Do conservador Mas dá mais pra liberais Continua dando prosperidade Aumenta O meio ambiente Aumenta a liderança climática E ainda ganha mais Três dólares por mês Na que money é tudo Então É, velho É muita coisa Pra gente ignorar Simplesmente Iris voariris Deixa eu ver Tá todo mundo fazendo os negócios Tá, né? Certo Você, meu filho Ah Excellency Quantos ups Eu poderia fazer em você Ministro Do Natural Resources Você Eu posso fazer dois Excellency Excellency Por que dois é importante, pessoal? Porque agora a gente pode Se mover Sobre os terrenos Então Vamos correr ali E ver o que a gente vai ter acesso Vai, criatura Pelo menos o jogo Tá dizendo que a gente Podia se mover pelos terrenos Não sei se ele vai Se ele tá mentindo ali, né? Vamos ver Quer ver, ó Caraca Tá escrito aqui Pode se mover Sobre qualquer terreno Incluindo montanhas Como se eles fossem Eita Como se eles fossem Ruas Então Era pra tá permitindo Vamos ver Excelência Então Vários líderes religiosos De Karik Estão Falando aí Fazendo comentários Tudo mais Sobre a nossa Falta de fé No velho caminho Acabei de fazer uma construção religiosa, filho Fazer uma visita especial Para Karik Os seculares não vão gostar Os religiosos vão gostar Ou mais Leodardo Ministro Vamos lá, vai Karik, é nóis É, né? Ministro da Cidadania O Mai Tá tendo problemas De corrupção Então a gente tem que ir lá Tirar a corrupção Eilaia Eu tenho um plano 23 a 40 e pouco Sério que minha grana sumiu Desse jeito assim Queria saber aonde que sumiu 84, 41 Mais uma grana aqui De exportações Income tax Política Mais 27 Turismo 29 Tá nos gastos Então original budget Buildings 74 Importações Empréstimos Sei lá, velho É Parece que os gastos vão descontrolando de vez Sei lá Vamos tentar fazer aqui o negócio Inspetora Sim E a inspetora Voa ali Hein Karik Peraí, peraí, peraí Humai Humai, beleza Vamos tentar tirar a corrupção, né? Porque a corrupção vai juntando aqui o numerozinho E eu tenho certeza que em algum desses vídeos que crashou eu fiz ela Mas, né? E aí vai ficando mais caro pra manter as construções, né? Pode ser que a gente esteja perdendo dinheiro também pra corrupção É, esse upgrade que eu fiz Que eu gastei toda a nossa influência Claramente Estava bugado Então Não faz nada, tá vendo? Deixa eu ver se tem algum botão pra apertar Não tem nada Peraí, o que foi isso? Ah, aqui, né? Não, é É, tem que esperar a gente aprender a fazer túnel Não tem jeito Aliás, eu deveria deixar ele ali no meio Deixa eu ver se não tem nenhum Nenhum campo, né? Não Vamos ficar mais ou menos aqui no meio também Excelência, excelência E você fica ali por cima Belezur Dinheiro já foi pra vala Maravilha Os caras aqui estão muito putos Porque, ah, olha só Eles estão querendo Vida processada Não tá chegando nada Menos 16% Uau Além disso, né? Então Acesso ao aeroporto Também nada, velho Então Tá difícil A gente tem que fazer essas coisas aí Mas A grana não tá deixando muito Vou pesquisar o chiquenistão O que que eles querem? Ah, eles se importam com o bem-estar dos meus liberais Por algum motivo Tá Isso aqui gasta a ação? Aparentemente gasta, né? Tem alguns sistemas que a gente poderia ajustar aqui de novo Então, deixa eu ver Mudança climática Liberais, imigrantes Olha, tem a diplomacia internacional Pra eles pararem de me encher o saco Acho que não é uma má ideia A gente tentar focar um pouco nisso E... Tinha alguém Visionista, conservadora Menos 2 dólares Os bastingitas em geral vão gostar Quaryfee não vão gostar E Quaryfee tá 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 Revoltando quase, né? Então melhor a gente não mexer com esse negócio Quem que tinha? Tinha alguém aqui que tinha um negócio bem da zorba Que era tu mesmo Isso Public safety menos entretenimento Então a gente vai parar Tem os liberais, né? Que tão meio putos Mais entretenimento para todos Vamos abrir internet, vai Então mais entretenimento para todos Que todo mundo vai gostar Os liberais também vão gostar E os conservadores não vão gostar Mas ao mesmo tempo eles vão ter mais entretenimento Então talvez eles gostem no final das contas Ai, lá vai Terrorista com... Misturado aí com os... A liberação de Basenji Entrou com o documento de Cauchara A gente pode usar o favor da nossa ministra Para usar Para aumentar a nossa liderança internacional de segurança Ou a gente xinga os caras Cancela os trades Mais segurança E possível que aumente Não, vamos pegar esse aqui Sem grandes Tretas Pelo menos a gente contorna a situação E consegue... Sair por cima A grana continua na mesma A gente precisa... Quanto? Para fazer... Um prástico Precisa de... Nossa! Sério? 100zão E para fazer uma manufacturing Mais 80 Pressão minha tá caro Isso aí é mais 80 E eu, hein? 100 mais 80 Sério? E para exportar-se bauxita Só faço a mina de bauxita e exporto Será que rola? Será que alguém compra a minha bauxita? Deixa eu dar uma olhada aqui Clumacia Tem só um slot ali de venda, eu acho Comida processada Você compraria 2 e 2 E você? Tem nada, né? Talvez Putz Tá todo mundo obstruindo Vai Tito Marte Cruz Me consideram corruptos Pela lei Segurança é boa Nossa, a diplomacia tá... Eu tenho que fazer aliança com algum desses caras, pessoal Urgente Eu acho que justamente minha falta de aeroporto e tal E tá todo mundo ficando muito puto comigo Talvez por causa dessa... Da felicidade desse povo aqui Então a gente teria que resolver isso aqui de alguma forma Melhor forma de aumentar isso Já aumentei Isso aqui tá dando 27 por turno Basicamente sem isso aqui eu posso ficar quase zerado Pra vocês terem noção É bastante diferença que faz Quanto que é o próximo ministro? Mês que vem, né? Tá Vamos lá, minha... Agente aqui Inspetora Vamos ver se ela consegue tirar a corrupção Isso aqui já vai fazer a diferença que eu preciso Mas provavelmente eu vou ter que tirar aquela ali, ó Tá vendo? 34% Retreinar como clérigo Não, velho Eu posso fazer isso com tudo Hum... Pô, mano, isso aqui é inteligência Mandei o carinho errado Porra, velho Tá Mas sim, a gente pode retreinar como clérigo Por exemplo, esse surveyor Não vou usar pra nada Unidade reeducada Boa Podemos lá fazer uma experiência religiosa Vamos ver se a gente vai conseguir E agora a gente tem até, ó Mais um carinho aqui pra gastar Nossas ações extras Que, bom, não tinha no que gastar Então, como que é? Você vai no holy site, né? Alguma coisa assim Faz uma experiência religiosa E aí você pode construir um bagulhinho Em cima daquele lugar Que vai deixar todo mundo da região mais feliz O que é bem legal Além disso, né? Cada experiência religiosa É um edito que você pode Destravar aqui e ativar Então, também é bem legalzinho Certo? Vamos dar o next turno só pra ver aqui O que acontece E nada vai explodir, né? E eu já não tinha mandado você subir Também que eu já tinha marcado E o surveyor, né? Fica ali Um dia a gente vai aprender a fazer túnel Vai furar ali Mas também não adianta eu furar aquele negócio E a gente chega lá pra fazer minas, né? Sei lá Vai supor que tem ouro ou coisa do tipo Mas eu não tenho como dinheiro, né? Ai, meu saco Só coisa negativa A corte criminosa Tá querendo prender o gado ao de O loflau vai cair Nossa senhora Menos um de lealdade pra todo mundo Ou capota de vez Menos influência diplomática É, não tem jeito, velho Não tem jeito Tá, ela ficou puta aí Que eu não terminei a missão de importações Corrupção de Rumai Ok, a gente termina aí A grana continua 23, 40 e poucos Então deixa aí E galera Vamos lá, a gente vai lá por cima Vai tentar dar uma limpada Mas, próximo vídeo Tamo aí de novo Com mais um ministro Mais corrupção E Menos dinheiro Sim Sim Eles estão escondendo qualquer coisa Eu vou encontrar Com mais um ministro